Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem é nobre, forjado na truculência Às vezes, não tem demora, quando viu o birim bolou, nem preciso botar pro chão Armilock, voador, sozinho, eu nada, sou o conduz, eu tudo posso Já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos, puxo o gás, chamo a O bongo não é pra parar, na produção de endorfina, cineta, é massacrar Ronde dos cachorro louco, que a sua orelha amassa Atropelo, passa o calo, leva seu braço pra casa, estrangula na prisão Disciplina, fé, honra, coragem, humildade, quem não bate apaga e sonha